Pois pessoal, estamos então de volta com mais um vídeo e hoje aqui com o switch mais pequeno do mundo. Antes de avançarmos, não se esqueçam de visitar o site do nosso patrocinador deste vídeo que é forprint.pt, onde vão encontrar tinteiros e tonos e apareces espetaculares com uma qualidade muito boa e claro, suporta forprint.pt. E voltando então aqui ao switch de rede, eu aí há uns tempos, como alguns de vocês sabem, andei aqui a colocar cabos RJ45 pela casa, principalmente para conseguir chegar ao primeiro andar e depois distribuir sinal para todo lado. E tive ali um pequeno desafio, que é, numa das caixas de distribuição que nós temos lá em cima, que é mais ou menos uma medida de 21 por 21 e 6 ou 7 de profundidade. Agora não me recordo bem, também não vou abrir a caixa neste momento. E então o que é que eu precisei? Para além de passar os cabos coaxiais, que na altura troquei por micro coaxiais, precisava também de uma distribuição de rede. E então pensei, bem, preciso aqui de um switch, mas queria um switch económico e muito, muito pequeno. E então foi esta a escolha. Foi aquele mais pequeno que eu encontrei. Eu vou deixar o link lá em baixo, obviamente, mas se vocês olharem para o transformador e para o switch de rede, espetáculo! É mais ou menos do tamanho. E então o desafio foi colocar mesmo os cabos de rede, os coaxiais e todas as ligações, etc. Tudo dentro desta caixa, sem ter que fazer alterações nenhumas. Agora só me falta mesmo dar ali uma pinturazinha. Mas, de resto, está a funcionar impecável. Para aqueles que vão perguntar, Roberto, como é que é velocidades? Gigabit impecável, sem problemas nenhumos até agora e consigo ter em todas as divisões da casa, lá em cima, cabo direto. Isso não quer dizer que eu não continuo a utilizar os Powerline de devolo para Wi-Fi. Principalmente agora os novos da Magic 2. Para aqueles que perderam o vídeo, não se esqueçam de tentar deixar o link lá em baixo também. Mas, se pesquisarem no canal, vão encontrar. No entanto, em termos de ligações diretas, se conseguirmos, e é sempre o meu conselho, se conseguirmos cabo direto, 5 estrelas. E se vocês precisarem de um switch de rede gigabit, a um preço bem acessível e com uma construção muito boa, todo metálico, então este não é uma má opção. Ainda tem aqui um extra que, na altura, deu muito jeito, que foi aqui esta zona para pendurar na parede. E foi uma coisa que eu fiz, coloquei dois parafusinhos lá ao fundo e ficou, então, pendurado dentro da caixa de distribuição. E, pessoal, é só bem curtinho para aqueles curiosos que andam à procura de um switch muito pequeno que vocês consigam encaixar em qualquer zona da vossa casa. Não precisa ser um projeto assim tão apertado como este que eu tinha, mas, por exemplo, num móvel escondido, em vez de termos, vocês ainda não conseguem ver, mas tenho ali um e tenho um 16 portas, que são coisas assim muito maiores. Então, uma coisinha destas com 5 portas gigabit é 5 estrelas. Se foi útil, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.